André Ribeiro se movimenta, tá na marca do pênalti, o zagueiro é grandalhão, Fernando Miguel, bora sobrou no meio, olha o Jones, goooooool do Macaé! Sabe de quem? Jones, camisa 11 é o nome da emoção! Oh, Fernando Miguel, vinha até a defesa apoteótica e fez isso, e o Jones aproveitou e voltou pro fundo da rede.